Música 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 Obrigada Música 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 Rasgava assim Rasgava assim Ou pode ser de eu puxar o fio do tecido Música E aí E aí E aí E aí Não é sobre as projetas? Não, eu não sei o que é. 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 Eu sou um projeto de uma canção. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Sim. Sim. Noite de lua cheia Osso a sereia Eu é o ar Eu é o ar Sorrindo Oi, Timo! Muito bom! Amém. 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 Nós falamos sobre a natureza através da prisão. A crise, a problema, a resolução, o nosso palavra em conversa com a natureza. O действие, a produção, a transformação, a ataque, os nossos instrumentos. A guerra é o nosso resultado. E quando você voltar, branque o portão. Eu vou vir a retirar, eu já tô muito velho, da capoeira pra jogar. Eu vou vir a retirar, eu vou vir a retirar. Eu quero ver a honra, eu quero ver a honra. Música Música É isso? Música Música Muito obrigado! Muito obrigado. Muito obrigado. Hi, my name is Shena. I'm an artist and researcher from Russia. My art is focused on topic of environment, war and women. I'm an artist and I'm an artist. I'm an artist and I'm a artist. O Canto das Sirenias São rainhas do mar O Canto das Sirenias 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 É porque está no branco agora. É algo que você nunca esperava, como isso pode acontecer, mas algo que você pode aprender muito. Então, minha personal experiência com o festival social foi maravilhoso, e eu acho que eu cresci muito por isso. E também, eu estou muito feliz de conhecer todas as pessoas que participaram, porque aqui nós estávamos performando com dancadores, com cantores, também com local pessoas que apenas dançam, ou do capoeira ou carimbó, local dance, que eles fazem aqui organicamente, toda a vida, e foi parte do festival que foi, para mim, muito importante. E eu tive a chance de mostrar o que me fazia, e mesmo que meu trabalho estava tão diferente da arte, da dança, eu acho que a forma que tudo foi trazido em um espaço, um espaço, foi muito bonito, muito inspirador e desafiador também, então eu estou feliz de ser parte disso. E também, eu saí minha cabeça durante o processo, e o fato é que, mesmo que nós temos algumas horas de cada um de três dias para performar, antes disso, nós treinamos, nós temos uma refeiração, e o festival somehow tornou um festival de non-stop, um festival de non-stop. Então, eu estava saindo minha cabeça antes da última performance, antes da última performance, da última dia do festival, e eu acho que é uma parte do festival também, então eu estou muito agradecendo e agradecendo por toda a experiência que eu tive aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.